Já imaginou uma pele artificial que simula o toque em realidade virtual? Pois ela está sendo desenvolvida lá na Ásia. Vamos conferir. WeTech. Este é o nome de uma pele eletrônica e vestível muito fina que está sendo desenvolvida por pesquisadores de Hong Kong. Ela tem a capacidade de fornecer feedbacks ao usuário imerso em conteúdos de realidade virtual ou de realidade aumentada. A base da estrutura da pele eletrônica é um hidrogel de borracha que gruda na palma da mão e na ponta dos dedos. Esse material é conectado a uma pequena bateria que pode ser recarregada sem a necessidade de fios e todo esse sistema se comunica por Bluetooth. Há 32 eletrodos espalhados pelo hidrogel. A partir desses dispositivos, correntes elétricas são emitidas para produzir as sensações táteis. É possível formar diferentes combinações desses eletrodos com intensidades diferentes. Nas demonstrações realizadas com a WeTech, foi possível distinguir a sensação de pegar uma bola de tênis ou de sentir um mouse virtual passar pela mão. Sensações desagradáveis, como encostar em um cacto, também puderam ser reproduzidas. Para a equipe responsável pela pele, as pessoas poderiam de fato sentir o toque do que está acontecendo nas telas em uma imersão com realidade virtual ou aumentada. Há ainda expectativas de uso da tecnologia junto a aplicações robóticas, onde o usuário conseguiria sentir de forma remota o que um robô está segurando. Agora é hora de conferirmos as estreias da semana no Amazon Prime Video. Entre as novidades, está a sétima temporada de Fear of the Walking Dead. Bora acompanhar! Quarta-feira estreia no Amazon Prime Video, a terceira temporada de Jack Ryan. Nela, o agente precisa descobrir um padrão de comunicação terrorista, mas ele acaba sendo caçado pela própria CIA, acusado de traição. Então, Jack Ryan precisa enfrentar antigos aliados e novas ameaças, correndo contra o tempo. Já a sétima temporada de Fear of the Walking Dead estreia sábado no streaming. Em altas doses de terror e ficção científica, a série é ambientada em Los Angeles, onde duas famílias devem se unir para sobreviver ao apocalipse dos mortos-vivos. Tudo acontece em meio à degradação da sociedade humana. Mais detalhes sobre os lançamentos da semana no Amazon Prime Video, você encontra em olhardigital.com.br. A base de Alcântara lança um foguete sul-coreano ao espaço nesta semana. Será o primeiro lançamento espacial feito por uma empresa privada a partir da base localizada no Maranhão. Vamos entender. A Inospace precisou reagendar o lançamento do Ambit TLV, primeiro foguete desenvolvido pela startup sul-coreana. Ele seria lançado na manhã desta segunda-feira, a partir da base de Alcântara, localizada no estado brasileiro do Maranhão. Mas, por causa das condições climáticas, os trabalhos foram passados para amanhã da próxima terça-feira. Curiosamente, um dos detalhes para a base de Alcântara ter sido escolhida para o lançamento está no clima considerado estável na região. Localizado na costa atlântica norte do Brasil, o Espaço Porto permite o lançamento de foguetes em praticamente todos os meses do ano, muito por conta do regime de chuvas bem definido e dos ventos em limites aceitáveis. Outros detalhes que beneficiaram a escolha da base de Alcântara para o lançamento estão na segurança e proteção, principalmente por estar fora de áreas residenciais. Além disso, o cosmódromo brasileiro possui a base de lançamento considerada mais próxima da linha do Equador. Isso significa que os voos partindo de lá conseguem chegar mais rápido ao espaço, devido à velocidade de rotação da Terra, o que também significa uma economia de até 30% de combustível. O voo do Ambit TLV será o primeiro teste suborbital para validar o motor de primeiro estágio do pequeno lançador de satélites Ambit Nano. Criada pela Inospace, a tecnologia é capaz de transportar uma carga útil de até 50 quilos para uma órbita polar a aproximadamente 500 quilômetros de altitude. Neste lançamento de terça-feira será observado se o sistema de navegação inercial consegue operar adequadamente em condições específicas de vibração, choque e alta temperatura. Após essas análises, os próximos passos serão de preparação para o lançamento de teste do Ambit Nano.